Se eu for usar os princípios aditivo e multiplicativo, o que que eu faço? A ideia é isolar o x, descobrir quanto que ele vale. Então eu vou tentar deixar o x sozinho aqui, mas ele tá junto de um 2, o que que eu faço com esse 2? Eu tento eliminar ele. Então eu subtraio um 2 aqui pra sumir com esse 2, mas se eu faço isso de um lado da balança pra deixar equilibrado, eu tenho que tirar do outro lado da balança também. E aí por isso que sobra x desse lado, eu tirei o 2 que tinha, e desse lado 7 menos 2. Entenderam? E aí, por que que eu tô fazendo isso? Pois eu já cansei de fazer e já ficou meio óbvio que o x tem que ser 7 menos 2. De cabeça dá pra saber isso, né? Mas por que que eu tô fazendo isso? Pra mostrar que esse mais 2 que tava aqui virou um menos 2 aqui. E essa é uma outra forma de resolver que eu notei em alguns exercícios. Pra mim, travou, tava travado pra mim, eu não consegui ouvir a explicação. Ah é? Pra vocês também? Pro restante da turma? Não, foi a minha internet, professor. Ah, tá. Entendi. Então, eu tô, na verdade, só explicando aquilo que eu já vim explicando nas últimas aulas, Gabi. Né? Do princípio aditivo e multiplicativo, né? Se eu quero isolar o x, eu subtraio 2 aqui, né? Pra sumir com esse 2, mas pra manter o equilíbrio lá da balança, subtraio 2 desse lado também. Esse 2 vai sumir, porque eu tirei 2 também, e desse lado vai ficar 7 menos 2. Então, o que que eu quero que vocês olhem, né? Pra esse mais 2 que eu tinha aqui, né? Esse mais 2, ele só virou menos 2 aqui porque a relação, a operação que ele tava fazendo com o x era uma operação de adição. Então, a gente passa esse número pro outro lado, invertendo a operação, né? Eu acho que é isso a sacada que eu tô querendo trazer aqui, né? Pra vocês observarem, né? Eu passo o número pro outro lado, a ideia é isolar o x, né? Eu passo o número pro lado direito sempre, da igualdade, quase sempre, pra tentar deixar o x sozinho. E como é que eu faço quando eu tenho uma adição? Eu passo como subtração. Então, é uma relação da operação inversa mesmo, né? Da mesma forma aqui, né? Eu quero sumir com o x, ou quero isolar o x, né? Pra isolar o x, eu tenho que sumir com esse menos 2 que tá junto dele, né? Então, o que que eu faço? Eu somo 2, né? E aí eu vou somar 2 do outro lado também, porque a balança tem que ficar equilibrada, né? Se eu acrescento duas bolinhas aqui, eu tenho que ficar duas bolinhas lá. Não desequilibro a balança. O que que vai acontecer? x menos 2 com mais 2. Vai sobrar o x, pronto. Consegui isolar o que eu queria. Desse lado ficou 7 mais 2, né? Então, novamente, aquilo que era uma operação de subtração virou uma operação de adição, tá? Então, é isso que eu tô querendo chegar, né? Se eu tenho uma operação de adição com a minha incógnita, eu sempre vou olhar pro incógnito. Então, qual é a operação que eu faço com a incógnita, né? A operação que eu faço com a incógnita é de adição. Então, eu vou inverter fazendo uma subtração do outro lado. Eu jogo pro lado contrário da igualdade, né? Tava no lado esquerdo, joguei pro lado direito, invertendo a operação. Mais virou menos. Mais. É a mesma coisa aqui. O menos 2 que tava desse lado esquerdo, joguei pro lado direito como mais 2, tá bom? Agora a multiplicação, né? Eu tenho x vezes 2 igual a 7, né? De novo, eu vou olhar pra operação que o número faz com a incógnita. É uma operação de vezes, né? Então, eu vou passar esse número que tá multiplicando x como uma divisão pro outro lado, né? Eu posso demonstrar da seguinte forma, né? Pra isolar o x, eu posso dividir por 2 dos dois lados, né? Porque essa multiplicação por 2 vai sumir, vai sobrar apenas x igual a 7 dividido por 2. 7 sobre 2. Né? Então, o que que eu fiz, né? Aquela multiplicação por 2 que eu tinha aqui, virou uma divisão por 2 aqui, né? Então, o 2 que tava multiplicando a minha incógnita passou pro lado contrário da igualdade dividindo aquele número que tava lá. Tudo bem? Da mesma forma aqui, né? Eu tenho uma divisão. Divisão por 2 que dá 7. Já dá pra saber que é 14, né? É óbvio, né? Que 14 dividido por 2 dá 7, né? Mas o que que eu quero demonstrar, né? Que pra fazer essa conta aqui, é mais fácil tentar deixar na forma de fração, né? E eu vou tentar mostrar porquê, né? Mas o importante é perceber o seguinte. A operação que o 2 tá fazendo com x, ele tá dividindo a incógnita, né? Se ele tá dividindo a minha incógnita, então eu vou tentar passar por outro lado multiplicando. Mas o mais fácil de enxergar isso é quando eu troco, né? Em vez de escrever x com esses dois pontinhos, eu vou escrever x sobre 2 igual a 7, né? É a mesma coisa, né? É um x dividido por 2 que dá 7. Só escrever usando a barra, né? Aí fica mais fácil de enxergar que eu vou passar o 2 pro outro lado aqui, né? O 2 que tava dividindo a minha incógnita vai passar multiplicando pro lado contrário da igualdade ali, né? Vai ficar x igual a 7 vezes 2, né? Então aqueles 2 que tava dividindo passou a multiplicar, tá bom? Então, pra alguns talvez ficar meio repetitivo, né? Explicar isso porque talvez já tenha entendido, né? Não sei. Mas é o que eu tô percebendo, assim, que às vezes não ficou claro, né? Pra onde eu tenho que jogar esse número que tá junto do x, né? Eu tô ensinando essa outra forma que já pula um pouco o princípio aditivo multiplicativo, né? Eu só troco de lado trocando a operação, né? E aí eu vou mostrar uma coisa que acontece muito e aí vocês já fiquem atentos, tá? Vocês podem acabar comentando esse erro porque é um erro comum. Tem gente que vê assim, né? Ah, eu tenho x vezes 2 igual a 7. Se eu vou passar o 2 pro outro lado, a pessoa já pensa que esse 2 tem que trocar de sinal, né? Que nem trocou aqui, né? O 2 aqui trocou de sinal. Mas é porque inverteu a operação. Aqui é uma operação de mais. Aqui não é uma operação de mais. Então o 2 não vai ficar negativo aqui, né? É uma coisa que muitas pessoas às vezes fazem confusão. Pensa que quando troca de lado tem que trocar o sinal. Não necessariamente, né? Só troca o sinal se for uma operação de adição e subtração que o meu número tá fazendo com aquela história, né? Então, por exemplo, tem gente que vê isso aqui, x vezes 2 igual a 7, quer passar o 2 pro outro lado como sendo x igual a 7 menos 2, né? Mas não é isso, né? Tá errado. O meu 2 não tá somando aqui o x, né? Ele tá multiplicando. Então eu vou passar pro outro lado não como subtração, como divisão, né? Como a gente fez aqui. Então... E aí... Mas qual é o grande problema, né? É que às vezes as contas não tão só assim, né? Elas tão com vários números, né? Às vezes tá com uma fração junto do x, né? Então eu vou explicar um outro caso, né? Que é quando você tem uma... Uma fração mesmo junto do x, né? E já misturando até com outras operações, né? Mas vamos começar só com essa fração, né? Seria assim. Eu tenho 3x sobre 2 igual a 9, né? Aí alguns já ficaram meio perdidos como fazer isso aqui, né? Então vamos por partes, né, gente? Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Mas dá pra fazer tudo de uma vez também, né? Por partes, né? O que que eu tenho que ver? O meu x, ele tá fazendo duas operações, a minha incógnita. Que operações que ele tá fazendo, gente? Meu x. Fala aí. A minha incógnita. Tá fazendo duas operações, quais são? Fala aí, gente. Quais operações que ele tá fazendo? Ele tá multiplicando o 3 e tá fazendo uma divisão. Ninguém sabe dizer? O x, ele tá fazendo operação com o 3. Que operação ele tá fazendo com o 3? Operação de? Multiplicação, né? Eu tenho 3x, tá dizendo, né? Então é uma operação de multiplicação. E o meu x, que é a minha incógnita, tá fazendo operação com o 2 também, né? Que operação ele tá fazendo com o 2? Uma operação de divisão. Então eu vou olhar passo a passo, né? Bom, vou olhar primeiro pro 2. O 2, ele tá dividindo o x. O que que eu vou fazer então? Já que ele tá dividindo o x, eu vou passar pro outro lado, invertendo a operação. Em vez de divisão, vira multiplicação. Eu vou deixar 3x aqui. Igual a 9 vezes 2. Entenderam? Então, o 2 que tava dividindo a minha incógnita, eu passo pro outro lado, multiplicando. Inverti a operação. A mesma coisa eu vou fazer agora com o 3. O 3 tá multiplicando a minha incógnita. Então eu vou passar pro outro lado, invertendo a operação. Se era uma operação de vezes, vai virar uma operação de dividir. Vai ficar assim, ó. 9 vezes 2 sobre 3. Tudo bem? Ficou claro, gente? Fiz passo a passo. Poderia ter feito direto também. Porque eu vi que uma pessoa fez meio que direto. Como é que é esse direto, né? Eu penso da seguinte forma. Esse 3 vezes x dividido por 2, eu já penso como uma fração. Eu penso como uma fração 3 sobre 2, multiplicando x. Também é uma forma de eu enxergar. Tá bom? Então eu já enxergo uma fração multiplicando a minha incógnita. Então se é uma fração multiplicando a minha incógnita, o que que eu vou fazer? Essa fração que tá multiplicando vai passar pro outro lado dividindo. De novo, né? Inverto sempre a operação quando eu troco de lado da igualdade. Então se ela tá multiplicando x, ela vai passar pro outro lado dividindo. Tá vendo? A minha fração foi lá pra baixo. É pra dividir o outro lado. Dividir multiplicado esse lado, ela passou dividindo pro outro lado. Ok? Ficou claro, gente? Tá, mas pô, professor, as respostas estão diferentes aqui. Não estão, não. É a mesma resposta. Eu vou mostrar como. Quando eu escrevo assim, 9 dividido por 3 sobre 2. Eu tô dividindo o número por uma fração, né? Então seria eu escrever isso aqui, né? X igual a 9 dividido por 3 sobre 2. Não é isso? Tá certo, né? Eu só mudei a forma de escrever. É uma divisão de 9 pela fração 3 sobre 10. E aí a gente lembra que quando a gente tem operação assim com fração, a gente pode tentar transformar esse primeiro número numa fração também. 9 sobre 1, né? E em vez de fazer divisão, eu faço multiplicação de fração invertendo a segunda fração. Vocês lembram disso também, né? Em vez de fazer que o x é 9 sobre 1 dividido por 3 sobre 2. Eu faço 9 sobre 1 vezes, né? Inverto a operação que era divisão por vezes e 3 meios vira 2 terços. Aí vai dar de novo, né? Esse formato 9 vezes 2 sobre 3. Então, essa fração é a mesma que essa, tá? Ela só tá escrita de um jeito diferente. Mas as duas formas de resolver estão corretas, ok? Tanto eu enxergando um passo a passo aqui, né? Eu passo 2 multiplicando e depois o 3 dividindo. Como eu enxergar uma fração multiplicando a minha incógnita e passar essa fração dividindo. Tá bom? Então, o que que eu tô apresentando pra vocês? Formas diferentes de resolver o mesmo problema, né? O mesmo exercício. E aí vocês podem escolher aquelas que vocês acharem melhor. Tudo bem? Gente, eu tentei explicar assim com mais calma, né? Outras estratégias. Queria saber se vocês acharam melhor, se ficou alguma dúvida, se ficou pior, se confundiu mais. Vocês conseguem me dar esse retorno, por favor? Pra mim ficou melhor. Ah, obrigado. Ficou melhor também, Gabi? Pra mim também. Ah, que bom. Alguém não entendeu? Pode falar, gente. Sem crise, tá? Pode falar que eu explico de novo, né? Ou de outra forma, inclusive, né? Então tá tranquilo. Melhorou. Ótimo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fechar a correção dessa tarefa. E aí depois a gente já dá uma avançada nos outros exercícios. Porque esses que a gente fez ainda são um pouco simples, né? Aliás, eu já vou tentar... É, vamos fazer a correção dessa tarefa. Melhor. Então vamos pegar a apostila aí, né? Na página 114. Quem fez e quem não fez, né? E daí vamos fazer essa correção. Eu já sugiro até, né? Que quem tá com a apostila, já pegue o caderno pra... Pra conseguir caber a correção do exercício 2. Porque vai precisar de caderno. Se não caber aí, tá? Então o exercício 1 ele era mais simples, né? Mais fácil, né? Eu não vou nem pôr na luz. Eu vou só dizer aqui. Conversar com vocês como é que ficam as respostas. Então, exercício 1 eu tenho, né? Letra A. Algum número menos 11 dá 19, né? Que número menos 11 dá 19, né? Tem que ser o 30. Eu posso pensar da seguinte forma, né? Esse menos 11 eu passo pro outro lado como mais 11, né? Então se eu tinha... Ixi! Se eu tinha esse quadrado menos 11, né? Igual a 19. Essa operação de menos que eu tô fazendo vai passar pro outro lado como operação de mais. 19 mais 11. Então esse meu quadrado vale 30, né? Então eu já tô mostrando aquele raciocínio, né? Letra B. Que número vezes 7 dá 56, né? Tá na tabuada, moleza, né? Mas eu posso pensar também daquela forma, né? Que número vezes 7 dá 56. Se eu tô multiplicando o número pela minha incógnita, eu posso inverter a operação do outro lado. O que a minha incógnita tava multiplicando por 7, essa multiplicação vai passar como divisão pro outro lado, ok? Então é isso. Vai dar 8, né? 56 dividido por 7 dá 8. Então a letra B é 8. 45 igual a alguma coisa vezes 9, né? Vai acontecer a mesma coisa, né? Vai ter que dar 5, né? 45 igual a 5 vezes 9. Então a letra C é 5. Agora nós temos uma adição, né? 157 igual ao quadradinho mais 95. Então esse mais 95 pode passar pro outro lado como menos 95. Vai ficar 157 menos 95 dá 62, né? 62. Então a letra D ao quadradinho vale 62. Na letra E eu já tenho, né, normalmente uma subtração. Então... Só que agora, como vocês podem notar, né? É diferente da letra A. A letra A, o que eu não sabia era o número que vinha antes, né? É um quadrado menos 11 dá 19. Agora é diferente, né? 49 menos o quadrado que dá 36. Então parece que não muda muito, mas muda, né? Agora o... Se eu for tentar passar pro outro lado, né? O que vai acontecer? Vamos supor que eu tenha que passar pro outro lado, né? Esse 49 pra deixar o quadradinho sozinho, tá? Eu vou pensar da seguinte forma. Esse quadradinho ainda tá com sinal de menos junto dele. Então, eu ainda escrevo menos quadrado, tá? Isso é uma coisa importante. E esse 49 que tá aqui, né? Parece que é uma operação de menos, mas na verdade isso aqui é uma operação de mais, né? Isso aqui é uma operação de mais. 49 é um número positivo. O sinal que acompanha ele é um sinal de mais, né? Então, é isso que pode gerar as dúvidas às vezes, né? Pô, mas professor, isso aqui é uma operação de subtração, né? Na verdade, eu posso enxergar isso aqui como um sinal do meu quadrado e que eu tô fazendo uma operação de adição, né? E aí, lógico, né? Aqui desse lado eu repito 36 e o que era mais 49 aqui vira menos 49 aqui, né? 36 menos 49 dá menos 13, né? Só que aqui eu tenho menos quadradinho, né? Então, esse menos quadradinho significa o oposto do quadradinho, né? Se o oposto do quadradinho é menos 13, é porque o quadradinho vale 13. Então, vou tentar mostrar de outra forma, né? Porque esse exercício pode gerar confusão mesmo, né? Vou tentar mostrar de outra forma, mas a gente já sabe que dá 13, né? Outra forma de enxergar é o seguinte. Se eu inverter a posição, né? Se eu escrever 49 menos quadradinho, é a mesma coisa que eu escrever menos quadradinho mais 49 igual a 36, tá? Então, eu troquei de lugar, né? 49 e o quadrado, mas eu ainda não mudei a operação. Então, o quadradinho, ele tá sendo subtraído e 49 é o número positivo, né? Então, dessa forma, trocando eles de lugar, talvez fique mais claro pra ver. Mais fácil de ver que o 49, ele tá somando com o menos quadradinho, né? Então, por isso que por ele estar somando, é que eu passo pro outro lado como subtração. Tá bom? Deu pra entender? Sim? Ok. Então, se alguém pensou de resolver isso aqui, né? Ah, é uma subtração, então eu vou passar pro outro lado como adição, né? Aí já pense em fazer assim, esse igual a esse, mais esse. Tá ali errado, né? Não é uma subtração que vai virar uma adição, você não fez do jeito certo, né? Se alguém fizer assim, tá errado. Tá bom? Errou porque esqueceu do sinal aqui e errou porque somou 49 quando devia subtrair, né? Então, dá 13, né? A letra E. A F. Novamente é uma multiplicação, né? Eu posso passar o 5 dividindo, né? Fica 105 dividido por 5 que dá 21. Então, a letra F dá 21, né? A letra G dá 18, né? 18 dividido por 3 que dá 6, né? Então, olha só, né? É aquele mesmo lance, né? Eu tenho um quadrado dividido por 3 que vai me dar 6. Então, o 3 tá dividindo a minha incógnita. Vou passar pro outro lado multiplicando, né? Então, vai ficar quadradinho igual a 6 vezes 3, né? Se o meu número tava dividindo a minha incógnita, ele vai passar pro outro lado multiplicando. Então, vai dar 18 a letra G. A H dá 28, né? A mesma coisa desse. É só passar multiplicando o 7 pro outro lado. 7 vezes 4 dá 28. Aí, também, né? Vai dar 84. 84 dividido por 6 é igual a 14. E a letra J, que é diferente, né? Mas é isso que vocês tem que também ficar atentos, né? A letra J, ela traz uma novidade. Tá? Ela parece com as outras, né? Com a G, H e I, que também é divisão. Mas, na J, a minha incógnita tá no divisor, né? Ela é o número que vai dividir. Então, vai ficar assim, né? 144 dividido por alguma coisa é igual a 12, né? Se eu escrevo, pode ser que a pessoa pense assim, ah, pô, é uma divisão, vou passar pro outro lado como multiplicação. Não, não é isso, né? Você pensa assim, ah, divisão, troco esse número de lado fazendo multiplicação. Não, não é. O que você pode fazer? O contrário, né? Ou você faz da seguinte forma, né? Ou você passa esse quadrado dividindo, né? Eu não sei se é a melhor forma, né? Mas também dá pra fazer. Eu percebi da seguinte forma. É esse número que tá dividindo o outro. Então, é ele que vai passar multiplicando pro outro lado. Então, eu faria assim, né? 144 dividido por quadrado igual a 12, em vez de divisão por quadrado, passa pro outro lado como multiplicação por quadrado. Fica 12 vezes quadrado. Essa seria uma forma certa de resolver, né? A outra forma de resolver, que também estaria certa, é pensar isso aqui como uma fração, né? 144 dividido por quadrado igual a 12. Tá bom? Né? 144 sobre quadrado igual a 12. Aí, esse quadrado que tá dividindo, eu vou passar pro outro lado, né? Vai ficar 12 quadrado igual a 144, né? Vai voltar pra cá, né? Vai voltar pra cá, né? Também. E a partir daqui, aí sim, né? Eu vejo que tá multiplicando por 12. E aí, eu deixo o quadrado sozinho desse lado. Né? Bom, se o 12 tava multiplicando o quadrado, ele vai passar pra esse lado dividindo o 12. Então, vai ficar 144 sobre 12. Então, não importa, tá, gente? Se eu deixar a incógnita do lado direito ou do lado esquerdo, tanto faz. Tá bom? Eu posso deixar de qualquer lado. O importante é fazer a passagem correta, né? Passar pro outro lado a operação certa. Então, na letra J dá 12, né? 144 dividido por 12 vale 12, ok? Alguma dúvida no 1, gente? Então, vamos pro 2. Deixa eu ver aqui. 753. No 2, a gente vai ter, né, as letras começando a aparecer, né? Ao invés de um quadrado, vai ser as letras. Então, olha só. X mais 1 terço igual a 4 terços, né? Então, eu posso resolver da seguinte forma, né? Passar, né, o que era uma adição desse lado com uma subtração pro outro lado. Então, tá somando com a incógnita. Vai passar por lá, subtraindo. 4 terços menos 1 terço. Isso dá 3 terços, né? Que é 1 inteiro. Certo? Então, letra A, 3 terços ou 1 inteiro, tanto faz. As respostas estão corretas. Letra B. 5x igual a 1,5, né? Então, 5x igual a 1,5. Normalmente, eu vou olhar, né? Que operação que tá rolando? É uma multiplicação, né? 5 vezes x igual a 1,5. Então, se tá multiplicando, eu vou passar pro outro lado dividindo. Vai ficar 1 sobre 2 dividido por 5. Ok? Aquilo que era uma multiplicação do outro lado virou uma divisão. Então, 1 sobre 2 dividido por 5. Vocês devem lembrar que pra fazer essas operações com a fração, eu vou escrever esse cara em forma de fração também. 1 sobre 2 dividido por 5 sobre 1. Então, transformei o 5 na fração 5 sobre 1. E agora eu posso, em vez de dividir uma fração pela outra, multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Vocês lembram disso também, né? Sim ou não? Lembra? 1 sobre 2 vezes 1,5. Aí vai dar um décimo. Ok? Tranquilo? Gente, por favor, me interrompa a qualquer momento, tá? Se não ficou tranquilo alguma coisa. A letra C, ela já é um pouquinho mais difícil, né? E dá pra resolver ela de duas formas, né? Ou usando o decimal mesmo, ou usando a fração, que é como fez a Manu. Então, vou tentar fazer usando o decimal mesmo, tá bom? Eu acho que como fração fica um pouco mais difícil. Então, 0,71A mais 1,42 igual a 3,28 vezes 0,9, mais 0,31A. Ok? Então, o que que eu tenho que perceber, né? A primeira coisa que eu vou perceber é que eu tenho incógnita, né? Um termo com incógnita desse lado e um termo com incógnita desse lado aqui. Desse lado eu tenho um 0,71A e daquele lado eu tenho um 0,31A, né? E aqui tá a minha igualdade, né? O meu sinal de igual. O que que eu tenho que tentar fazer? Deixar a minha incógnita de um lado só, tá? Porque se eu tenho incógnita dos dois lados, eu não consigo resolver. Eu não consigo descobrir quanto vale essa incógnita A. Então, eu vou tentar passar pra cá. Tudo que tiver letra A eu vou jogar pro lado esquerdo aqui da igualdade, ok? Então, vai ficar 0,71A. Vou fazer mais pra cá. 0,71A. Esse mais aqui vai vir pro lado de cá como menos, né? Menos 0,31A. E aí eu já pus o igual. Por que que eu já pus o igual? Porque eu já tô deixando desse lado esquerdo tudo que tem letra. Tudo que não tem letra eu vou jogar pro lado direito, ok? Então, desse lado eu vou ter 3,28 vezes 1,9. E esse cara que tava somando desse lado vai passar pro outro lado subtraindo. Tá bom? Então, eu já troquei de lado, né? Troquei de lado aí o 0,31A veio pra cá, como menos 0,31A. E 1,42 foi pra lá, né? Invertendo a operação. Será mais ou menos. Agora eu posso fazer, né? As contas. 0,71 menos 0,31 vai dar 0,40. Né? Que eu posso escrever como 0,4 também, dá na mesma. E aqui eu vou fazer as contas, né? Normal, né? A gente já tá acostumado a fazer conta com vírgula, né? É que eu não sei quanto vai dar isso aqui, né? 3,28 vezes 1,9. Mas dá pra fazer, ó. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 2, 18, mais 27, 25. 9 vezes 3, 27, mais 2, 29. Mais 3 vezes 28. 2, 3, 2, 6. E aí eu tenho 3 casas decimais, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então 6,232. Alguém chegou nisso também? Bom, vou supor que tá correto. Acho que é isso mesmo. 6,232. Então vai ficar 6,232 menos 1,42. Só fiz essa multiplicação aqui, né? E aí eu vou continuar, né? 0,40 ou 0,4A, né? Aqui essa subtração, né? Quanto que vai dar? Vou tentar fazer aqui. menos 1,42. Tá faltando aqui, né? Eu posso colocar o 0. Em vez de 1,42, 1,420, tá bom? Pra deixar a mesma quantidade de casas. Ok? Aqui dá 2 menos 0, dá 2, né? 3 menos 2 dá 1. Aqui eu tenho que emprestar, né? Vai virar 5 aqui, aqui 12. 12 menos 4 dá 8. E aqui vira 4. Então... Vai ficar assim. Agora, beleza. Fizemos aí, né? As operações dos dois lados. Agora eu tenho que isolar a minha incógnita, né? O que que eu tenho aqui, né? É uma multiplicação. Se esse número tá multiplicando a minha incógnita, ele vai passar pro outro lado dividindo. Vai ficar 4,812 dividido por 0,4. Aí é só fazer a conta, tá? Vocês sabem também como fazer a divisão, né? Você vai fazer a multiplicação. Vai dar 12,03. Tá bom? Então isso é um pouco mais chatinho, né? De fazer por causa das contas. Mas... É só juntar as coisas que você já conhece, né? O repertório que você já tem pra resolver essas contas. Tá? Então dá 12,03. Aí a letra D... Já é, novamente, o lance da fração, né? Na verdade, não é uma fração, né? Mas vai virar uma fração a resposta, né? Posso apagar aqui, gente? Vocês estão copiando aí. Fala aí, dá uma resposta. Pode apagar. Provisor? Oi? Posso apagar? Não estou te escutando agora. Não tá te escutando? Ah, não. Agora eu tô. Tá, vou apagar aqui, tá, gente? Pode apagar. Então... É... Espero que tenha ficado claro, assim, as etapas, né? O segredo é deixar as letras pra um lado, os números pro outro e ir fazendo as contas. Depois isolar a incógnita. Eu vou tentar fazer, também, outros exemplos agora, né, desse exercício 2. Mas acho que não vai dar tempo de fazer tudo. Mas eu já adianto como tarefa o exercício 3, tá, gente? Porque aí vocês já vão treinando um pouco mais. Tarefa... Pra quarta-feira... Exercício 3. Tá? Na mesma página aí. Ok? Página 114. Ok? Então... Exercício 3. É... Ele não é muito diferente de algumas partes do 2 aí, né? Alguns exemplos do 2, tá? Mas ele também aprofunda um pouco mais, né? Então, olha lá. Vou tentar fazer mais algumas correções do 2 aí. Eu tenho menos 2x igual a 13. É uma multiplicação, né? Multiplicando menos 2 pela minha incógnita. Esse menos 2 que tá multiplicando a minha incógnita vai passar dividindo. Fica 13 dividido por menos 2. Ou... Posso escrever como menos 13 sobre 2, né, na mesma. A letra I, ela é também aquele mesmo raciocínio que eu fiz no exemplo que eu dei, né? Eu tenho uma fração. 5 vezes x sobre 11 igual a 10. Eu posso pensar primeiro em esse 11 que tá dividindo a minha incógnita. Vou passar multiplicando. Então vai ficar 5x igual a 10 vezes 11. Tá bom? Tudo bem? E aí depois que esse 10 vezes 11 vira 110, né? Aí eu vou escrever só x aqui e esse 5 que eu multiplicava ele vai passar dividindo pro outro lado. Converte a operação. 110 dividido por 5 dá 22. Ok? A F é parecida, tá? A F vai dar menos 14, tá? Letra F. Dá menos 14, a resposta. Ela é parecida com isso aqui da letra E. Não tem nenhuma diferença. A letra G, ela é mais simples, né? Ela dá 18, a letra G. Então... Vou passar pra letra H que ela é um pouco mais difícil, tá bom? E aí vocês já pegam o raciocínio da letra H e aí já conseguem fazer a J, a L e aí já conseguem fazer a L também. Então... Vamos lá. Como é que eu resolvo essa H aí? Tenho x sobre 2 menos x menos 1 sobre 3 mais 17 sobre 12 igual x mais x mais 7 sobre 4 Ok? Gente, primeira coisa. Eu tenho um monte de... Eu tenho algumas frações, né? Nem todas. Aqui não é uma fração. Mas eu vou transformar tudo em fração com o mesmo denominador. Vou deixar x sobre 1 aqui. Ok? E pra deixar o mesmo denominador eu faço MMC, né? Vai dar 12, tá? MMC. Porque 12 é múltiplo tanto do 3 como do 2 como do 4. Eu já sei que vai dar 12 MMC. Então vamos lá. Vou reescrever todas as frações com 12. Ok? A primeira. x sobre 2 multiplicou por 6, né? Vai ficar 6x. Aqui, o 3 pra virar 12 multiplicou por 4. Então vou multiplicar por 4 isso aqui. Que é x menos 1. Então, presta atenção. Se o meu denominador virou 12 é porque eu multipliquei a fração por 4. Em cima, o numerador também tem que ser multiplicado por 4. Vai ser 4 vezes, abre parênteses, x menos 1. Porque se eu não puser o parênteses, parece que só tá multiplicando x por 4. Mas não. É o numerador inteiro que tá sendo multiplicado por 4. Ok? Aqui não mudou nada, né? 17. Aqui, se era x sobre 1, vira 12x sobre 12. Certo? E desse lado multiplicou por 3, né? Então vou multiplicar por 3 em cima também. Vai ficar 3 vezes, abre parênteses, x mais 7. Ok? Ufa, agora sim, né? Todo mundo com o mesmo denominador eu posso tentar fazer as contas, né? Então, o que que acontece? Eu já falei pra vocês isso, né? Quando eu tenho todo mundo com o mesmo denominador, dá até pra juntar num denominador só, né? Mas vamos seguir, né? Primeiro eu vou fazer as operações aqui, ó, né? Eu tenho uma distributiva pra aplicar. Tanto aqui, como aqui. Tá bom? O meu 4 ele tá multiplicando tanto x como menos 1. Então vai ficar 6x sobre 12 menos 4x. 4 vezes x dá 4x, né? E 4 vezes menos 1 dá menos 4, né? Sobre 12 mais 17 sobre 12. Igual a 12x sobre 12. Igual a 12x sobre 12. Mais... 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 7, 21. Tá? Então, agora que eu tenho todos esses números aí com o mesmo denominador, eu vou poder fazer as contas com os numeradores, tá bom? E uma dica interessante é o seguinte. Agora que todo mundo tá sendo dividido por 12, eu posso sumir com todos esses 12 aí também, né? Uma coisa importante, né? Todo mundo tá sendo dividido por 12, né? Então se eu multiplicasse por 12 dos dois lados da igualdade, né? Ah, eu vou multiplicar por 12 todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui eu vou multiplicar por 12. E assumir todo mundo aqui do denominador, tá? Então eu já posso reescrever isso aqui sem esse monte de 12, tá bom? Então vai ficar simplesmente assim, ó. É... Vou escrever ali em cima aqui. 6x, né? Menos... 4x menos 4. Mais 17. Igual a 12x. 3x. Mais... 3x mais 21. Ok? Então como todo mundo tava dividido por 12, eu simplesmente sumi com 12, né? Eu fiz a mesma operação de multiplicar por 12 dos dois lados da igualdade. E todo mundo que tava dividido por 12 ficou sem o 12. O que que eu fiz? Eu deixei aqui, ó, né? Menos entre parênteses 4x menos 4. Porque esse menos, ele tava antes da fração, né? Era assim, menos... 4x menos 4 sobre 12. Então esse menos, ele tava valendo pra todo mundo aqui, né? Então ele vai valer tanto pro 4x, como pro menos 4, né? E aí... Vai ficar, né? Esse menos pega o oposto aqui e pega o oposto aqui. Fica 6x menos 4x. O oposto de 4x é menos 4x. E o oposto de menos 4 é mais 4. Né? Então esse menos vai trocar o sinal de todo mundo que tá dentro. A gente já tinha falado disso. O que era 4x virou menos 4x. O que era menos 4 virou mais 4. Mais 17 igual a 12x. Aqui o sinal de menos não troca, né? O sinal de quem tá dentro. É, o sinal de mais não troca o sinal de quem tá dentro. Vai ficar mais 3x mais 21. Então... Agora sim, né? Eu consigo deixar as letras de um lado só. Já tá acabando a aula, mas eu já vou terminar o exercício, tá? Eu vou deixar tudo que tem letra de um lado só, né? 6x menos 4x. O que era 12x vira menos 12x aqui. O que era 3x vira menos 3x. Tá? Aí, pro outro lado eu passo tudo que é número. 21, né? Menos 4, menos 17. Ok? 21 menos 4, menos 17. Vai dar 0. Tá? Então desse lado eu vou ter menos 2, menos 12. Vai dar menos 17x, né? Igual a 0. Aliás, 6 menos 2. 6 menos 4, 2. 2 menos 12, menos 10, menos 13, né? Menos 13x igual a 0. Mas vai dar 0, né? Porque tem que dar 0 o resultado. Então o x também tem que valer 0. Ok? Então esse seria um pouco mais complicado, né? Eu tinha que manipular aí, né? Os denominadores das frações e tal. Fazer até distributiva, né? E trocar sinal. Enfim. Dá um pouco mais de trabalho, né? Essa letra H. Mas se vocês conseguirem acompanhar, espero que sim. Dá pra tentar resolver o J, o L, né? E os exercícios do 3 também. Ok? Então fica pra cá os exercícios 3. Beleza, galera? Tem que terminar o exercício 2. Quem não tiver... Oi, fala. Eu não entendi muito o 3. Você não entendeu muito? O 3? Então, ele é mais ou menos a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, né? Eu só tenho que tentar deixar número pra um lado e os termos que tem letra pro outro, né? Então, por exemplo, a letra A do 3, né? Eu tenho 5 mais 3Y igual a menos 1 mais 4Y. A primeira coisa é você tentar deixar o que tem letra pra um lado e o que não tem letra pro outro. Então, por exemplo, aqui eu deixo 3Y. o mais 4Y vem pra cá como menos 4Y. Ok? Troca a operação, né? Era mais, virou menos. E desse lado, o menos 1, o que era mais 5 aqui, vira menos 5 aqui. Tá? Aí eu faço as contas, né? 3Y menos 4Y dá menos 1Y, né? E menos 1 com menos 5 dá menos 6. Então, se menos 1Y dá menos 6, é porque o Y positivo é 6. Ok? Então, essa já é a resposta da letra A da 3. Tudo bem? Então, primeiro é isso. Você deixar os termos que tem letra pra um lado e os termos que não tem letra para o outro. Ok? Gente, é um pouco difícil, é uma coisa nova, né? Dá um pouco de trabalho alguns também, né? Essas letras aí, desses dois, tem algumas que são bem difíceis, né? De trabalho mesmo. Mas, com prática aí, a gente vai dominando, né? Então, fica aí a tarefa, tá? Deixo os três. Eu já vou liberar o Amancio, porque ele já tá ansioso pra dar aula aí. Tá tomando a aula dele. Beleza, galera? Tchau. Então, vamos lá. Está gravando. Bom dia. Hoje é o dia da nossa apresentação do trabalho do sétimo ano. Resolveram todos fazer o trabalho juntos. E o tema central, né? Macro tema aí de vocês é escravidão. Os alunos são Mateus, Lucas, Pedro, Gabriela, Reinaldo, Laís, Manuela, Thierry e João. Vou apresentar por ordem cronológica e o trabalho é com vocês agora. Pode começar. A escravidão esteve presente no continente africano muito antes do início do comércio de escravos na costa atlântica. Desde por volta do ano de 700, prisioneiros capturados nas Guerras Santas, que expandiram o Islã da Arábia pelo norte da África e através da região do Golfo, eram vendidos e utilizados como escravos. A escravidão se tornou um negócio lucrativo tanto para os africanos que escravizavam quanto para os europeus que traficavam os escravos. Outra forma de escravidão que esteve presente na África foi por dívida. O indivíduo endividado passava a ser escravo do vetor da dívida. A relação entre senhores e escravos sempre foi baseada na violência, nos castigos e nas punições disciplinares. Além disso, as pessoas foram retiradas dos meios em que viviam, separadas de suas famílias, obrigadas a prender outros costumes, além de terem sido humilhadas e torturadas. O escravo, sendo uma propriedade, pode ser vendido, emprestado, alugado e até morto. Esses povos africanos preferiam as mulheres como escravas, já que eram elas as responsáveis pela agricultura e poderiam gerar novos membros para a comunidade. De quem é esse slide? Por favor, Matheus, avisa o colega de quem é. É o meu. O porquê da quarentena dos escravos. Meu nome é Thierry e agora vou falar sobre o meu trabalho. Os navios negreiros que chegavam eram vistoriados pelos agentes da saúde que faziam uma vistoria nos negros para ver se eles estavam doentes ou não. Os que ficavam doentes eram levados para o lazareto, como se fosse uma quarentena. Depois de tratados e curados, eram devolvidos para os seus donos para serem vendidos. Um momento de curiosidade. Você sabe o que significa escravo? Escravo significa uma pessoa privada de sua liberdade e que pertence a outra pessoa como um objeto. Outra curiosidade. Você sabia que a metade dos escravos morriam durante a viagem? Alguns morriam de fome e outros morriam de doenças. Outra curiosidade. Você sabia também que foi os próprios africanos que se escravizaram? Por quê? Porque deram armamentos e pólvora para algumas tribos e elas próprias lutaram e venderam eles mesmos. João, você. Eu acho que ele travou. João, se estiver ouvindo, sai e entra de novo. Pronto, pode começar. A importância da escravidão para a economia. Fala mais alto, por favor. A importância da escravidão para a economia. A escravidão era a base da economia brasileira, principalmente porque eram responsáveis de extrair alimentos, principalmente a cana de açúcar, para fornecer a metrópole. E também eram responsáveis pela extração de metade preciosos, como ouro, prata e cobre. A opção da escravidão se deu principalmente pela dificuldade de encontrar trabalhadores assalariados dispostos à imigração. Também seria difícil manter assalariados nas grandes propriedades. Dada a disponibilidade de terras, eles poderiam tentar novas formas de vida. Por exemplo, poderiam se tornar artesãos ou pequenos agricultores. A escravização dos indígenas, no início da colonização, foi com o objetivo de extrair pau-brasil, porque a partir da resina do pau-brasil poderia ser produzido corante para diger tecidos. Posteriormente iriam trabalhar em pequenas lavouras. Mas escravizar os indígenas foi um desastre no começo, devido à resistência dos indígenas, os jesuítas que tinham o objetivo de converter em indígenas e, por isso, atrasaram o processo da escravidão. O trabalho intensivo, cujos indígenas não estavam acostumados e as doenças que vieram com os portugueses que mataram muitos indígenas que não estavam preparados para doenças tão fortes. E aí, acabou o trabalho? Ninguém mais? Agora é o meu. No período de escravidão no Brasil, os escravos que conseguiam fugir se abrigavam com outros na mesma situação nos quilombos, que ficavam escondidos nas florestas. Eles viviam de acordo com a sua cultura africana e produziam um grupo. O Brasil já chegou a ter centenas de escravos espalhados pelos atuais estados de Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Alagoas. E quando Pernambuco foi invadido pelos holandeses, grande parte dos senhores dos engenhos abandonaram suas terras, o que ajudou muito na fuga dos escravos. Os escravos que conseguiram fugir procuraram abrigo nos quilombos dos palmares, que fez influenciar muito no crescimento dos quilombos. Os quilombos do Palmares chegou a ter 50 mil escravos abrigados. Mas os quilombos, eles costumavam pegar alimentos dos engenhos em regiões próximas, que acabavam incomodando os habitantes. Isso fez com que os quilombos fossem combatidos pelos holandeses e pelo governo de Pernambuco. A luta contra os escravos durou cerca de 5 anos, mas apesar de toda a luta e esforço, eles foram derrotados. Mas os quilombos, apesar de terem sido derrotados, eles representaram, representam e acho que vão representar uma grande forma de resistência. Porque além de eles lutarem pela sua liberdade, eles lutaram pela sua dignidade e pela sua cultura africana. E em ajudar a cultura afro-brasileira. Então, por isso eles representavam a resistência, tanto física quanto cultural. A abolição da escravidão se deu por lá em 1833, tendo sido sancionada no parlamento estabelecido em todo o império. Entretanto, já em 1807, o parlamento aprovou o ato de abolição, que proibia o tráfico de escravos na Inglaterra. Mesmo com essas medidas, era necessário garantir o mercado consumidor. E por isso, durante todo o século XIX, os ingleses irão pressionar recentes nações e países, cujas colônias ainda mantinham o trabalho escravo. Portugal foi uma nação que foi pressionada pelos ingleses. Em 1810, o Tratado de Aliança e Amizade entre Portugal e Inglaterra é assinado, e já previa a abolição gradual. Em 1826, a Inglaterra impõe ao governo brasileiro o compromisso de abolir o tráfico de escravos em três anos. Por conta disso, é aprovada em 1831 a lei Feijó, que em tese proibiu o tráfico atlântico e libertava os escravos chegados ao Brasil após a data. Reinaldo. Reinaldo. Calma aí, gente, que eu tinha travado aqui. O processo de abolição do Brasil. A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravização dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei A, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o império para que a instituição da escravidão fosse abolida de nosso país. Antes da Lei Aura, é da verdadeira concessão de liberdade aos escravos. No Brasil, foram criadas várias leis. Todas elas tentavam de certo modo dar liberdade aos negros no nosso país. Porém, nenhuma delas deixavam realmente os 100% livres os escravos. Tinham sempre um porém, ou eram leis que davam concessão somente a uma pequena parte dos escravizados. Um exemplo dessas leis é a Lei do Ventro Livre, que foi promulgada em 28 de setembro de 1871 e determinava que os filhos de mulheres escravizadas nascidas, a partir dessa data ficariam livres. Por que o Brasil foi o último país da América do Sul a poder descrever? O Brasil, na época, era uma monarquia que dependia sempre de alguém para governar e alguém para fazer os trabalhos como, por exemplo, limpar, produção de alimentos e outro. Porém, os senhores não queriam pagar a mão de obra para alguém fazer esses trabalhos. Então, eles escravizavam antes. Outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, decidiram terminar a escravidão por meio de guerras. Já o Brasil, não. Eles terminaram de uma forma mais pacífica. Então, por isso, terminaram mais para abolir a escravidão. O que é trabalho análogo? O artigo 149 do Código Penal define trabalho análogo ao escravo como aquele em que seres humanos estão submetidos a trabalho forçado. Parou, parou, parou. Matheus, Matheus, tira o microfone de perto da boca. Quando tu cola o microfone na boca, abafa o som, sai tudo distorcido. O que é trabalho análogo? O artigo 149 do Código Penal define trabalho análogo ao escravo como aquele em que seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados. Jornadas tão tensas que podem causar danos físicos, traumas, condições degradantes e restrição de locomoção, em razão à dívida contraída com o empregador ou prepôs. Quase 132 anos após a abolição da escravatura no Brasil, situações análogas ao trabalho escravo ainda são registradas. Somente o Ministério Público do Trabalho, MPT, tem hoje 1.700 procedimentos de investigação dessa prática e de aliciamento e tráfico de trabalhadores em indivíduos também. Deixa nessa tela. Deixa nessa tela. Eles utilizavam da enorme rivalidade entre as tribos para fazer com que os africanos se entregassem uns aos outros. para os portugueses... Ah, para os... É, tá certo. Fazendo as outras tribos africanas... Oi? Africanos achando que estariam eliminando uma tribo inimiga. No que, na verdade, culminou para o aumento exponencial da escravidão africana. Os escravos eram tratados pelos seus senhores de maneira desumana. Não havia nenhum tipo de direito para os escravos. Eles trabalhavam por muitas horas durante o dia e sob péssimas condições. Grande parte das mortes dos escravos foram decorrentes de doenças infectoparasitárias, destacando-se a tuberculose, em comparação com a população escrava, a população livre apresentou padrões de morte muito próximos. Ponto final. Novos membros para a comunidade. Manuela, a escravidão na África, você acha que ela entra por uma questão? Lá no seu slide falava que entrou por volta do ano 700, né? 700 depois de Cristo. Você acha que ela entra por uma questão econômica, política ou religiosa? Eu acho que econômica também, porque para ajudar na mão de obra, as pessoas, os senhores e tal. E talvez até política, como eu falei, como das guerras santas, né? Então, talvez um pouco de política também. Política não, religião. Ah, religiosa. Tá. E ela entra por qual religião? Católica, talvez? Não, as questões das guerras santas. Quando você escreve assim, guerras santas, islamismo. O que é o islamismo? Quem é esses islâmicos que estão trazendo a escravidão para a África? Os muçulmanos? O texto, porque eu não me lembro agora exatamente de quais são, né? Não, é os muçulmanos mesmo. Então, são eles que estão fazendo uma expansão da religião islâmica, combatendo outros povos, e assim aprisionando os guerreiros e os tornando escravos dentro da sua religião, certo? Você sabe se isso ainda existe na cultura islâmica? Eu acho que como ainda tem a guerra contra os judeus, né? Para ver, quando a gente viu, acho que lá no sexto, né? Para ver quem é o herdeiro. Então, acho que ainda tem uma guerra ainda, né? Entre outros povos. Você sabe qual é a condição da mulher dentro da religião islâmica? Não exatamente, mas eu sei que elas têm que usar aqueles lenços do hijab para cobrir o cabelo, essas coisas, porque ela ainda é vista como uma propriedade entre elas. É vista como uma propriedade, né? Manuela, você volta a conversar comigo quando eu fizer a pergunta para o Matheus. Você vai entender por que eu parei com você nesse ponto, tá? Porque senão a gente antecipa. Lembra que você acabou de dizer, vou dizer, que a mulher ainda é uma propriedade do homem na religião islâmica, tá? Nós vamos voltar no tema do Matheus, quando ele fala de trabalho análogo. Só nós vamos mudar o termo e vamos entender o papel dessa mulher dentro dessa religião. Thierry, vamos construir juntos, eu e você. Pode relaxar. O que você falou... Pode ligar o microfone. O que você falou sobre a quarentena no Brasil está perfeito. Ela está correta. Realmente, a construção que você fez sobre a quarentena na chegada do negro aqui está quase perfeito. Quase perfeito. Só que você esqueceu de citar a quarentena lá. Como que é a quarentena lá na África? O Thierry, vamos lá? Está tudo bem com você? Posso continuar? Então, tá. Na África, quando tribos eram armadas para combater entre eles, eram aprisionados alguns guerreiros, certo? De uma outra tribo. Todos esses guerreiros eram levados ao litoral da África. Por quê? Porque por onde saíam esses escravos? De avião? Não. Eles não saíam de barcos? Eles eram levados, então, para o litoral. Certo, classe? Até aí, tudo bem? Tudo bem, certo? Se eu levar todos vocês juntos do sétimo ano para a mesma praia, para o mesmo litoral, vocês são amigos. Vocês falam a mesma língua, vocês se comunicam. Então, como é que era a operação de quarentena nesse litoral? Havia a separação de etnias. Então, por exemplo, o Lucas ia para uma quarentena no norte da África, o Thierry ia para uma quarentena no sul da África, o Reinaldo ficava numa quarentena na África Central, a Gabriela entre o sul e o centro, o Pedro entre o centro e o norte, eu separava vocês. Agora é a tua pergunta, Thierry. Por que, então, eu acabei de explicar como que era feita essa divisão? Por que que havia essa divisão? O que você acha que está acontecendo ali? Está ligado, Alves? Para eles não conseguirem se comunicar. Eles não vão conseguir fugir nem nada. E por que que a comunicação é importante? Por que que separá-los e que eles não possam se comunicar é tão importante? Porque se eles conseguissem se comunicar, eles poderiam fazer um plano, se juntar para lutar contra, fazer uma rebelião. Legal. Thierry, você já ficou de castigo? Já. Você já apanhou da sua mãe? Não. Nunca apanhou da sua mãe? Não. Sorte sua. Thierry, na minha infância, eu apanhei tanto da minha mãe, voava livro na minha cabeça, voava panela na minha cabeça. Sorte sua, meu amigo. Que bom. Parabéns para a sua mãe, que tem um filho maravilhoso, que sabe educar ele sem precisar bater. Parabéns para ela. Thierry, você... Como é que você acha que você iria se sentir se a sua mãe um dia te desse um tapa? Te batesse de verdade? Eu ia chorar, eu acho. Você ia ficar triste, não é? Ia. Então, imagina você. Olha a situação desses africanos nessa quarentena. Eles eram retirados do convívio da sua família. Já é um motivo para ficar triste, não é? Ia. Eles eram separados dos seus amigos e daqueles que falavam a sua língua e tinham os seus costumes. E nessa quarentena eram oferecidas baixas rações, baixas quantidades de rações, e assim que era chamada, era a quantidade certinha para cada um. Então, eles tinham uma subalimentação e ainda eram humilhados e apanhavam. Como é que você acha que esse africano, que está nessa quarentena ainda dentro da África, está se sentindo? Envoltado, triste, com fome. Você acha que quando você está muito, muito, uma pessoa muito, muito, muito triste, humilhada, com uma baixa alimentação, sem quantidade de comida para ter uma energia para se movimentar, vai conseguir lutar e fazer uma revolta com alguém? Não. Entenderam, então, classe sétimo ano, qual é a intenção da quarentena na saída da África? É tentar escravizar não só fisicamente, como óbvio. Mentalmente. Mentalmente, psicológico. Eu entro no psicológico. Eu rebaixo aquela pessoa ao nada, eu nem dou a alimentação correta para ela, eu unilho ela, deixo ela mais baixa, mais triste, mais nada possível, para que ela não tenha força, nem física e nem mentalmente, para se rebelar contra os seus escravizadores. Me entenderam essa parte? Thierry, era isso que eu gostaria que você tivesse explicado que é a primeira quarentena na saída da África. A sua parte, aí eles vêm por quatro meses aí navegando. Quando eles chegam no Brasil, a sua colocação foi o que eu te falei, quase perfeita. Tem um outro detalhinho ali que a gente precisava corrigir, mas assim, tranquilo. A tua explicação de quando eles chegam no Brasil, perfeita. Só que não é a primeira vez que eles passam por isso. Eles já haviam passado por isso na saída da África. Combinado? Você nunca mais vai esquecer isso, né, Thierry? Faz um joinha aí para mim. Muito bem, vamos lá. João? Liga o áudio aí. Oi? Olá. Explica aí para mim sobre esse... Quem eram esses escravos e de onde eles vieram? Oi? Os escravos eram, tanto, indígenas, africanos? É, eram só esses dois. Ou... Isso nem eram... Quando você fala indígenas e africanos, você está falando dos escravos no Brasil já, né? Que os escravos no Brasil eram, no período da extração do Brasil, eram indígenas. E na extração... E na plantação da cana-de-açúcar foram inseridos os escravos negros. Mas esses escravos africanos, de onde eles eram retirados? Eles eram retirados da... Quando eles... Peraí. Eles eram... Eles eram capturados quando os portugueses, eles tinham uma tribo que eles estavam ajudando a combater a outra tribo africana. Quando eles combatiam, eles prendiam e os portugueses aproveitavam e levavam a tribo que estava presa. Eles ajudavam as tribos que estavam em guerra com outras, dando armas de munição. É, munição, armas, é a mesma coisa. Deixa eu ver, como posso falar isso? Armas de... João, uma tribo, ela tem uma liderança? Sim. E quando uma tribo perde, o que você acha que acontecia com os líderes da tribo derrotada? Eram com isso? Não. Uma pesquisa que você poderia ter feito, quem eram esses escravos? Primeiro que esses escravos eram homens guerreiros. Eram homens de valor, assim, de fibra, né? Homens que lutavam. E na nossa cidade de Santos, João... João, você já ouviu falar no cemitério do Paquetá, na cidade de Santos? No centro da cidade? Próximo ao bairro do Mercado, onde tem as catraias, que vão para Vicente de Carvalho? Não. Depois, João, você dá uma lida, faz uma pesquisa sobre o cemitério do Paquetá, tá bom? Na nossa cidade aqui de Santos, Sétimo Ano, nós temos vários reis e rainhas africanos enterrados nesse nosso cemitério do Paquetá. Esses reis e rainhas eram escravizados e eram trazidos para cá, para o Brasil, para trabalhar nas lavouras. Para trabalhar com a cana-de-açúcar também. Então, eu não tenho qualquer homem, não tenho um homem do povo comum. Eu também tenho homens que eram líderes. E quando você vê o seu líder escravizado, como é que os outros se sentem? Se o meu líder, se o meu rei está se humilhando, está escravizado, o que eu posso fazer? Quem sou eu a mais do que ele? É mais um sentimento de controle. Por exemplo, João, outra coisa que você poderia ter falado no seu trabalho, é que do Rio de Janeiro, isso tem vários mapas, tá? Você pode fazer pesquisa. Do Rio de Janeiro para o norte do Brasil, os escravos africanos vieram da região do Oceano Atlântico. Países e regiões do Oceano Atlântico. Os nossos, aqui da cidade de Santos, vieram da região do Oceano Atlântico. Também tinha essa curiosidade para pesquisar, para estudar. Então, tinha a questão que os reis também vieram para cá, tinha a questão da localização, quem eram esses escravos. E outra, as pessoas que vinham para cá como escravizadas eram os mais fortes. Escravo magro, que não tivesse força, não tinha valor comercial, esse nem vinha para cá. Então, os homens e mulheres que vieram para cá, eram homens e mulheres guerreiros, que tinham aporte físico, porque eles eram vendidos como mercadorias. Isso eu quero que vocês entendam. Infelizmente, na nossa história, o negro e o africano que vieram para cá, foi tratado como uma mercadoria. Como é que eu olho uma mercadoria? Se ela está inteira, se ela está em perfeito estado, se ela vai poder sofrer impacto, ou se ela é muito frágil. Se ela é muito frágil, eu nem levo, né? Eu quero uma coisa forte. Então, é isso. Lucas, a mesma coisa serve para você, meu amigo. Quando você fala sobre a importância da escravidão na economia, você cita apenas o Brasil. Seguindo a narrativa dos seus colegas, você poderia ter me explicado, se você conseguir, você fala, qual a importância na economia da África. E é óbvio. É óbvio. Deve ser, tipo, a mesma coisa, já que a África foi o principal alvo da escravidão e utilizando a rivalidade entre as tribos. O mercado lá era bem grande também. Era meio que principal. Mas eu não cheguei a pesquisar. Ó, Lucas, você é de uma tribo e o Reinaldo é de outra, certo? Certo. Você vence a tribo do Reinaldo. Quem vai escravizar quem? Eu vou escravizar o Reinaldo. E quem vai vender os escravos aos portugueses? Eu. E quem vai ficar com o dinheiro do comércio? Eu. Ah, olha a importância do comércio e da venda de humanos dentro da África. As tribos que conseguiram se aliar aos portugueses e serem armadas e vencerem os conflitos internos da África, ficarão ricas à base de uma operação comercial, que era a venda de escravos. Baseado nesta explicação que você poderia trazer elementos para falar sobre essa forma, essa fonte econômica também na África, baseado nos processos de guerra e na venda de humanos. Lucas, um desafio aí para você. A venda de pessoas 2020 ainda existe? Pode ser, mas não de uma maneira organizada. Não? Alguém quer se manifestar sobre essa pergunta do Lucas, que é muito difícil? Mas que vocês têm que saber que isso existe? Porque na história tudo se repete, só com personagens e de uma forma diferente, mas o contexto histórico se repete. O que vocês acham? Ainda se vêm de pessoas no mundo? Eu acho que sim. Eu vi casos de tráfico de pessoas até na África. É de mulheres. Crianças do sétimo ano. Um dos maiores comércios de tráfico de seres humanos no mundo são de crianças. Por isso a preocupação dos pais, aonde vocês estão, com quem vocês estarão. Porque o sequestro de criança para a venda de órgãos ou escravos ainda é alto. Aqui no Brasil, nós temos milhares de crianças desaparecidas. O comércio clandestino ainda existe e ainda pessoas são vendidas. Eu acho que mais escondido, porque na época da escravidão, lá na África, era uma prática que todos sabiam e consentiam. Achavam que aquilo era importante. As pessoas compravam pessoas em mercados livres, assim, em tipo feiras, praças, portos, lugares públicos. Hoje esse comércio é feito de forma clandestina, mas ele ainda existe. Vocês tinham conhecimento disso? Alguns mais ou menos, outros sim, mas não conseguiam associar isso a uma escravidão, né? Imagina você ser retirado da sua família e não voltar mais e alguém vender você pra outra pessoa. Isso é um comércio de pessoas, não é? Por isso a preocupação da mãe. Ó, você vai brincar na rua? Com quem você vai? Me fala onde você tá? O que que tá acontecendo? Por outros tantos motivos. Mas, nós temos um número de sequestros de crianças gigante no Brasil. Minha mãe vai até além. Eu não posso falar meu nome online que ela acha que vão entrar. Lógico que não. É uma exposição desnecessária. E, ó, quando a criança é sequestrada e retirada da sua casa, é o mesmo processo que os negros e os africanos sentiam. Eles eram retirados da sua família, da sua casa e nunca mais voltava. E era vendido o seu corpo, ele, ser humano, pra outras pessoas. Entenderam o processo onde tem a permanência desse hábito ainda? Seres humanos achando que podem vender outros humanos? Nós não somos mercadorias. Nós não temos valores econômicos. Todos os seres humanos da Terra têm que ser livres e ter seus direitos garantidos. A partir do momento que eu aprisiono alguém e ponho valor e vendo, isso é crime e é processo semelhante em algumas coisas sobre escravidão. Eu tirei a liberdade daquela pessoa. Quando o Matheus explica sobre trabalho análogo, naquela lei ele fala que ele tá explicando que ele tira a liberdade. Então, o que é ser escravo? É não ter liberdade. Fala, João. Achei o cemitério. Legal. Depois você lê sobre ele. Lucas, compreendeu a importância de você falar sobre a África também? Tá bom. Gabriel. Eu sou da economia brasileira. Eu gostei muito da sua fala sobre resistência cultural. Eu acho que você conseguiu compreender, né? Mas vamos conversar sobre ela? Sobre resistência cultural? A sua família é de origem o quê, Gabriel? Brasileira. E os seus avós, bisavós, todos eram brasileiros ou veio alguém de uma outra cultura, de outro país? Acho que todos brasileiros, pelo menos os que eu tive contato. Contato. Então, eu pensei que você pudesse ter alguém de fora. Por exemplo, na minha família tem muito português, uma italiana, um negro e um índio. Mas a maioria, o que predomina, até meu nome não dá para enganar, Amâncio Lourenço, é um nome totalmente português. A minha família é uma família que veio para cá, para o Brasil, para padarias. Então, é um hábito da minha família comer massa, comer pão, né? Nós somos... Temos o nosso hábito alimentar assim. Eu ficar sem pão é quase um crime para mim, né? Não tem como, cara. Eu amo pão. Algumas culturas... Por exemplo, você imagina a cultura japonesa em Santos. A região da ponta da praia, que você mora aí na ponta da praia, né, Gabriela? A minha avó. Tem muitos japoneses nessa região, certo? E muitos restaurantes de comida japonesa. Quando eles vieram para o Brasil, eles deixaram de comer e ter o seu hábito alimentar? Aqui em Santos, temos festas japonesas, não temos? Quando um povo sai do seu país e vem para outro, ele permanece com os seus costumes. Vamos além. Nós temos aqui, na região de São Paulo, muitas festas nordestinas, não temos? O nordestino, quando cozinha, ele cozinha igual a pessoa do sul? Não. O tempero é o mesmo? Não. Então, quando ele saiu do nordeste e veio para cá, o que ele trouxe? A sua cultura culinária. O seu gosto musical. A sua vestimenta. A sua cultura é diferente nas regiões do Brasil. Se um dia você for morar em outro país, Gabriela, você vai deixar de amar o seu país? Não. Você vai sentir saudade de arroz com feijão? Com certeza. E você acha que vai ter arroz com feijão em qualquer país que você for? Mas você vai fazer de tudo para comer um prato de arroz com feijão, não vai? Por quê? Porque esses são os seus valores, é o seu hábito alimentar, é o seu costume. E isso é a questão da resistência. Eu vou resistir culturalmente, mesmo vivendo em outra nação, mesmo vivendo em outro lugar. Eu vou continuar amando as cores da minha bandeira. As minhas músicas, tipo uma Iverte Sangalo, um Carnaval, um Pagodinho, uma MPB, um Rock Nacional. Eu vou continuar gostando dos valores, da política, da sociedade. Vou sentir saudade da minha família, dos meus amigos, dos meus atos, mesmo morando em outro lugar. Isso é resistir culturalmente, mesmo você vivendo em outros lugares. Isso vai acontecer com você, se você um dia sair do Brasil, como acontece com outros povos quando entram no Brasil. O que você acha que hoje nós carregamos aqui no Brasil como resistência cultural dos africanos? A gente... A gente... Thierry, é a Gabriela. Muito tipo, tapioca, artesanato, até talvez alguns músicos. Ah, muita coisa, só que já é muito do nosso hábito, então é muito difícil até às vezes perceber isso. Conhece a capoeira? Já ouviu falar de Candomblé? Já. Já ouviu falar dos deuses africanos? Isso tudo é cultura da África, que veio pra cá. Palavras como bumbo, bambu, é tudo palavra africana. Nós temos isso dentro da nossa língua. Olha a interferência. Quando eu vou comer, por exemplo, o Nordeste, há muita cultura africana na cultura do Nordeste brasileiro. Foi onde teve uma das maiores inserções de escravos no Brasil. Quando o Thierry fala da quarentena, ele vai citar o que na pesquisa dele? Pernambuco. Não é, Thierry? Tá bom? E deixa eu perguntar pra você, o que significa quilombo, Gabriela? A palavra, eu não sei dizer, eu não fui pesquisar exatamente. Eu pesquisei mais quem eles eram. O que era. Eu percebi, se deixei essa pergunta aqui marcada, se você não soubesse, eu vou explicar agora. Quilombo, na língua banto, significa abrigo, lugar seguro, lugar protegido. E aí, quando eu sei o que se fazia dentro dos quilombos, faz sentido o significado da palavra quilombo. Lugar onde os negros se sentiam seguros, protegidos. É um abrigo, não é, Gabriela? Beleza? Pedrão, vamos lá, com você. Pedro, igual para os outros, tá? Todos vocês aqui leram slides. Isso não me deixou feliz, mas com o Pedro, eu gostei porque ele aceitou a orientação da nossa última reunião. E foi fazer a pesquisa e buscou a questão da abolição dentro da Inglaterra. Pedro, você conseguiu descobrir, e eu falei que eu ia perguntar isso para você. E eu falei que a Inglaterra não era boazinha porque estava abolindo a escravatura. Qual era a intenção dos ingleses em abolir a escravatura, Pedro? Ela queria que os escravos consumissem os produtos dela, porque ela era um dos países do mundo que tinha produtos já. Então, vamos explicar isso melhor para os seus amigos. A Inglaterra, porque isso é matéria que ele estava voando, a Inglaterra era uma das maiores produtoras industriais do mundo e fabricava produtos. E ela queria aumentar o mercado consumidor. João, você já está lindo, não precisa nem pentear mais o cabelo. Pedro, Pedro, quando ela precisa de mais mercados consumidores, ela precisa que todo mundo tenha capacidade de comprar os produtos, né? Sim. Sétimo ano, olha para mim. Escravo recebe salário? Não. Se escravo não recebe salário, como é que ele consegue comprar produtos? Não consegue. Se não consegue, o que a Inglaterra estava tentando lutar? Era o fim da abolição ou o aumento de um mercado consumidor para os produtos dela? O aumento do mercado consumidor. O aumento do mercado consumidor. Então, a Inglaterra fica nas literaturas como a bonitinha da história, como foi o primeiro país a ajudar os negros a se libertar. Mas, na verdade, ela queria que eles se tornassem, entre aspas, livres, mas empregados, remunerados, para comprar os produtos ingleses. Tudo bem nessa explicação? Pedro, vê se você consegue responder essa. Por essa intenção da Inglaterra, se encerrou os escravos que começaram lá na África como escravos de guerra, né? A gente viu aí nas narrativas anteriores dos seus amigos, falando que eles guerreavam entre as tribos lá e eles eram comercializados e vendidos a partir de guerra. Nas suas pesquisas, você conseguiu identificar quando termina o escravo de dívida? Eu não sei dizer ao certo, mas eu acho que terminou lá por 1834, alguma coisa assim. Não, o escravo de dívida, ele termina no Império Romano. Lá na construção do direito romano, ficou decretado que ninguém mais seria escravo do outro por uma dívida. Eu devo para você, pago como a gente negociar, pago até juros se você quiser, mas eu não posso ter a minha liberdade cerceada só porque eu devo alguma coisa a você. Então, o conceito de escravo de dívida termina no Império Romano. O termo de escravo de guerra começa com a Inglaterra e vai se espalhar por todas as Américas nos processos de independência. Vamos lá para o próximo. Reinaldo. Reinaldo, você... Liga o áudio aí. Você tinha um dos temas mais ricos de informação e foi um dos que menos falou. Liga o áudio. Processo de abolição no Brasil. Explica aí para mim o que você falou por alto agora. Tenta resumir sem ler. Eu falei que o processo de abolição no Brasil foi por meio da Lei Aura, que fez que a extinção do trabalho escravo do nosso Brasil, a Lei Aura, né? O processo de abolição da escravatura, ele foi um resultado de um processo por muita popular, que também deixa eu lembrar, que contou com parcelas consideráveis da sociedade brasileira. E eu tinha colocado no meu resumo que o Brasil também foi o último país da América abolida com a escravação. Aí já era o tema da Laís. Aí já era o tema da Laís. Você não trouxe para a gente o início do pensamento da abolição que acontece durante a independência do Brasil. Quando o Brasil vai se tornar independente, é debatido se naquele momento nós teríamos ou não... Gabriela, para de rodar e concentra na aula. Se nós teríamos a abolição da escravatura como aconteceu nos outros países. E aí essa explicação já serve para você e para a Laís. Porque você falaria, por isso que eu coloquei vocês em sequência, se você falasse que todos os países da América Latina deram abolição aos escravos antes, durante ou momentos após a abolição, já ajudava na construção do trabalho da Laís. E o Brasil, a independência do Brasil é de 1822, e o Brasil não dá a independência. Por quê? Por que o Brasil não dá a abolição dos escravos durante a independência do Brasil? Por que você acha? Eu acho que foi porque eles ainda não tinham... Ainda não tinham... Como eu posso falar? Ainda não tinham uma certeza? Não, Lucas, levantou o dedo, você quer falar alguma coisa? Eu queria dar um palpite. Pode falar. Que como eles tinham declarado a independência não fazia muito tempo, a economia dele, o mercado do Brasil, foi apoiado nos escravos. E tirar a escravidão logo após a independência, você quebraria a economia do Brasil. Quebraria a economia dos grandes proprietários de terra. E olha que louco isso, Sete Mano. Concentra comigo aqui, ó. Para o Brasil ser independente, não houve guerra. Nós fizemos um acordo com Portugal. E não basta, olhem para mim, por favor, não basta ter o reconhecimento só dos outros países. Eu preciso que as pessoas aqui de dentro reconheçam essa tal liberdade, essa tal independência. E quem eram as pessoas que poderiam votar na época? Os donos de fazenda, os donos de grandes latifúndios de terra. E eles eram donos de escravos. Então foi um acordo, ó, vocês reconhecem a independência do Brasil e nós vamos manter a economia escravista no Brasil por mais alguns anos. Mas o mundo inteiro estava abolindo a escravidão. E por que o Brasil ainda não faz? Quando a gente começa a falar sobre isso, já entra para o trabalho da Laís, certo, Laís? Porque aí o Brasil vai se tornar o último país a declarar independência. Um dos últimos países a declarar, desculpa, a abolição. Durante, a partir de 1850, começam movimentos, Reinaldo, que você também não citou, movimentos abolicionistas. E N intelectuais, jornalistas, políticos, advogados, começam a lutar, escrever e manifestar contra o governo do império a favor da abolição. Há organizações que cotam dinheiro, fazem vaquinha de dinheiro, aí hoje seria chamado vaquinha, vão cotando aí, cotizando valores, para se comprar uma coisa chamada carta de alforria, que era a carta de liberdade. Algumas leis que você também não citou sobre o movimento abolicionista, como lei do ventre livre. A lei do ventre livre. A mulher que era escrava, se desse luz a uma criança, a criança já poderia nascer livre. Lei do ventre livre, lei do ventre livre, eu acho que eu coloquei no trabalho. A lei do sexagenário, acima de 60 anos, era livre também. Fala, Lucas. Essa lei do sexagenário, pelo que eu estava pesquisando, para quem era a favor do movimento abolicionista, foi uma piada, porque muitos escravos, eles não chegavam nessa idade, e quem chegava, estava bem sequelado da escravidão. As duas leis foram piadas, Lucas, porque, ó, a mãe e o pai são escravos. Uma criança nasce, e ela vai ser livre. Aham, tudo bem? Beleza. A criança nasceu, quem vai criar ela? A mãe e o pai. Aonde a mãe está? Nasce em zala. Quem vai amamentar essa criança? A mãe. Aonde? Nasce em zala. Essa criança vai receber alimento de quem? Do pai e da mãe, que são escravos. Essa criança vai comer o quê? Comida de escravo. Oras, ela está confinada em um lugar, junto com um monte de escravo, junto com o preço do seu pai e com a sua mãe, que são escravos. Ela vai ser escrava sem trabalhar. Não tem o que fazer, cara. Você não tem. Essa criança vai se alimentar, vai ganhar dinheiro, vai ser livre. E como? Não tem como. Professor? Oi? Um grande passo para... Uma grande vitória da Inglaterra, um grande passo para a abolição da escravidão, foi quando a Inglaterra conseguiu a permissão para agir como uma força policial no Oceano Atlântico. Mas aí que está. E a gente vai juntar com o link do Pedro. Quando a Inglaterra faz isso, ela não faz isso para ajudar os negros a abolir a escravidão. Ela está preocupada que não, que ela quer que logo encerre o processo de escravidão no Brasil, que é o maior país da América Latina, para que logo esses negros possam ser assalariados e terem potencial financeiro para comprar os produtos que a Inglaterra fabrica. Então, isso já vai na explicação do Reinaldo para a Laís. Vocês estão compreendendo essa construção do trabalho? E nós estamos falando mais de 40 minutos aqui. Quando vocês apresentaram, vocês leram e dispararam um monte de informação sem explicar, sem debater. A apresentação de trabalho é como se fosse uma aula. A gente explica, conversa, contextualiza. É assim que eu vou exigir de vocês ano que vem, no oitavo ano. Nós vamos construir a ideia, não vomitar um monte de leitura. Ô, meus amiguinhos lindos do sétimo ano, ler e escrever a gente já aprendeu. A gente já sabe ler. Não vamos chegar aqui na aprendizagem do trabalho e fazer leitura. Vocês não são mais do Fundamental 1. Certo? Laís, essas políticas, você leu alguma coisa sobre o Brasil, seu último país a abolir? E qual foi a consequência? Qual foi a consequência da abolição no Brasil? Você leu alguma coisa sobre isso? Professor, é assim, eu achei, só que eu não li porque eu não... Cadê o preço? Ah, tá. Eu não pensei que seria tão relevante. Mas, agora sim. O Brasil ter se tornado o último país, nós poderíamos, tivemos muito mais tempo para preparar uma política de abolição. E não o fizemos. Em 1888, quando o Brasil vai dar a abolição aos negros, não há uma política de a pessoa até ontem era escrava. Olha que louco isso. Até ontem a pessoa era escrava. Hoje, eles abrem a porta da senzala e falam para os negros assim, vocês estão livres. Para onde essa pessoa vai? Aonde ela vai trabalhar? O que ela vai comer? Aonde ela vai morar? Não tem uma política para inserir socialmente esses escravos na sociedade. Fala, Laís. Eu coloquei no meu resumo isso, que ia ser muita gente sem liberdade e não ia ter propósito nenhum para eles, porque eles não iam ter como. E não esqueçam que durante a abolição, as pessoas que têm dinheiro, os donos de comércio, eles são preconceituosos, eles são racistas. Eles não vão querer contratar no seu comércio um negro. imagina a cena. 1888 para 1889, um negro, dentro de um restaurante, dentro de uma safataria, dentro de um comércio, tendo que servir a comida de um branco. O branco racista nem entra no restaurante. Ele nem quer almoçar naquele restaurante porque tem um negro. Então, não será empregado o negro ali. O negro fica sem emprego, sem moradia, sem comida e começa a se formar no Brasil as primeiras favelas. Porque as pessoas não podem mais morar nos centros urbanos. Elas têm que ir para a parte periférica. O que é periferia? É o que está em volta. É a parte da periferia do centro urbano. Então, eles vão morar em lugares... Mas outros voltam para as fazendas e falam, ô, senhor aí, que eu era teu escravo. Lembra? Lembra? Olha, eu não tenho o que fazer. Vamos fazer um acordo? Eu volto a trabalhar na sua lavoura. Você me dá abrigo e alimento? Eu falo, até aquela senzala que você dormia lá e eu te sirvo um prato de comida. O cara voltou a ser escravo de novo. Só que dessa vez, negociou que ele não tem o que fazer da vida. E os que conseguiram emprego, conseguiram emprego para ganhar muito pouco, para ter uma subsistência. Fala, Lucas. Você levantou o dedo. Não, agora esqueci, mas eu vou tentar lembrar. E quando o... Cadê? Matheus? Você falou sobre trabalho análogo, né? Agora a gente encerra você com o tema da Manu ali em cima. Olha o que você disse para mim, Matheus. Ele é um artigo da lei. Então, já é uma coisa que tem lei no Brasil, artigo 149, né? Da Constituição Federal. Você falou sobre danos físicos. A pessoa que tiver e sofrer danos físicos com restrição de locomoção e dívida pelo seu contratante. O que é isso? Se eu contrato um funcionário e proíbo... Sétimo ano, olha pra mim. Eu proíbo que o meu funcionário tenha a liberdade de sair depois de uma jogada de trabalho pra qualquer lugar é escravidão. Exemplo. Hoje, no Brasil, é contratado, por exemplo, empregadas domésticas que dormem sábado e domingo no emprego. E aí, no sábado e no domingo, que é folga dessa empregada doméstica, o patrão não quer que ela saia. proíbe ela sair no dia de folga dela. Opa! Isso é trabalho análogo. Isso é trabalho escravo. No dia de folga daquela funcionária que dorme no emprego, o patrão quer saber aonde ela vai, que horas que ela vai, com quem ela... Opa! Não, não, não. A pessoa tem que ter liberdade pra fazer o que ela quer. Fala sobre... O Matheus falou que o Ministério Público do Trabalho tá investigando mil e setecentos casos de processo de investigação sobre o trabalho análogo. O trabalho análogo há ainda muita semelhança nos nomes bem próximos da gente, em condições bem próximas da gente, e nas fazendas do Centro-Oeste, do Norte. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que foi o Lucas que... Lucas e o Thierry estavam tentando mexer na câmera, querer ligar o som pra falar alguma coisa. O Lucas levantou a mão. quer falar alguma coisa? Agora que você tocou no meu nome, eu lembrei. Uma das consequências da abolição na economia foi um mercado da agricultura independente, sem ele depender dos escravos e da condição que eles estariam. Não, porque a nossa agricultura vai trazer os imigrantes pra substituir os escravos. É a hora que o Brasil vai receber portugueses, espanhóis, italianos, pobres, pra vir trabalhar nas nossas lavouras numa condição de trabalho análogo. Antes da abolição disso, se eu não me engano, o Centro-Oeste do Brasil, ele já estava começando a substituir os escravos pelos imigrantes. É, começa pelo litoral, porque eles entram pelo litoral brasileiro através dos portos. Matheus, quando você pesquisou o trabalho análogo, você pesquisou na sequência da escravidão a condição que os imigrantes chegaram no Brasil? Não? Os imigrantes brasileiros, os imigrantes europeus, galera, chegavam aqui com uma ideia de não ser escravo. Porém, quem comprava a passagem deles de lá pra cá era um agente. Esse agente, vamos colocar em números de hoje pra vocês entenderem. Quem aqui sonha em morar fora do Brasil? Lucas, sonha em morar fora do Brasil? Então, o exemplo vai ser com você, tá bom? Lucas, eu ofereço pra você um trabalho, Fala um país que você gostaria de morar. Alemanha. Lucas, eu tenho uma agência de empregos na Alemanha. E aí você fala pra mim, mas, amor, eu não tenho nem condições de comprar minha passagem. Não é problema, eu te levo pra lá, eu pago a sua passagem, custa mil euros. Imagina, nem tenho esse dinheiro, não, mas eu pago a sua passagem. Vamos pra lá. E aí quando você conseguir trabalho, Lucas, você me paga. É justo isso? Até então sim, né? Chegando na Alemanha, o Lucas não tem onde morar. Falei, Lucas, peraí, peraí, eu tenho aqui um quarto e eu coloco você lá e você me paga o aluguel. Eu tenho a minha vida inteira pagando a dívida com esse cara. Lucas, eu tenho um quarto aqui, você não tem onde morar? Fica aqui no meu quarto, cara, você me paga o aluguel. Pô, mas eu não tenho nem dinheiro pra comer. Não tem problema. Ó, eu tenho uma vendinha, eu tenho um mercado aqui do lado, você pega os produtos fiados lá e quando você tiver dinheiro, você me paga. Lucas, você tá pra sempre preso a mim. Você me deve a passagem, você me deve a moradia, você me deve a alimentação e quando você comprar o alimento e a moradia, você vai pagar o preço que eu quero. Sabe por quê? Porque você não conhece outra pessoa na Alemanha que possa te ajudar. Então, você vai ficar dependente de mim. E foi essa condição que os nossos imigrantes chegaram aqui no Brasil. Numa condição de dependência dos agentes de viagem que traziam eles pra cá, vendiam essa dívida pros donos de terra, as pessoas tinham que trabalhar nas terras, o lucro da parte delas era pra pagar as dívidas que eles tinham pros fazendeiros. e pra comer o fazendeiro no meio de uma enorme fazenda põe uma venda ali, uma quitanda. Tudo que aquelas pessoas queriam comer, material pra trabalho, corda, inchada, pra fumar, o fumo de rolo, uma cachaça, uma comida, um quilo de carne, um quilo de linguiça, eles iam nessa quitanda. Eles não tinham uma variedade de mercado pra... nem tinham, a única opção era aquela, pra ficar comparando promoção e preço. Então eles tinham que pagar o preço que o dono daquela fazenda, daquela quitanda queria cobrar. E era um valor que eles não tinham condições por mês de pagar. Isso que eu tô explicando pra vocês é o início do conceito de trabalho análogo aqui no Brasil. Por exemplo, sétimo ano, se você vai fazer um... Já viram o pai de vocês indo fazer crediário? Fazendo parcela com carne? Ah, eu quero comprar um carro. Ah, o carro custa quanto? Custa 30 mil reais. Ah, eu quero pagar em parcelas. Você não pode pagar uma parcela no valor do quanto você recebe. Você só pode comprometer 30% da sua renda. Por quê? Porque o governo entende que os outros 70% é pras suas necessidades básicas como alimentação, guardia, saúde. Você não pode comprometer toda a renda que você ganha. por isso que você não tem crédito para comprar. Naquela época dos imigrantes e hoje nas condições de trabalho análogo, os empregadores comprometem 100% da renda do trabalhador. E ele fica como quase um escravo daquele cara. Ele não pode sair porque senão ele é ameaçado de morte pelo valor da dívida que ele tem. Ele não sai da fazenda. Ele é considerado um... hoje se chama trabalho análogo. Mas é sistema de escravidão. Aqui na cidade de São Paulo, bem próximo da gente, a 60 quilômetros, ok? Nós temos várias fábricas. Essas calças de marca que a gente compra no shopping são cortadas por trabalhadores chineses, bolivianos, que trabalham para fazer, para cortar uma calça jeans 50 centavos. Para costurar a calça mais 50 centavos. E a gente vai no shopping e compra uma calça jeans por 150 reais. Ganhar 50 centavos por corte e pela costura, quantas calças ele precisa cortar e costurar para conseguir comer naquele dia? Quantas horas de trabalho aquela pessoa tem? Será que ela ganha suficiente para ter conforto, para ter lazer? Ela fica presa à produção. Isso é trabalho análogo. O que nós fizemos hoje para encerrarmos a aula? Nós construímos desde o início do processo de escravidão, quando entra na África, todo o processo de luta entre as tribos, o processo de quarentena e comércio e venda com os europeus e portugueses, como esses negros chegam aqui, como eles são utilizados nas lavouras, o processo de luta de liberdade deles, a consequência da independência e da abolição e finalizamos falando sobre os imigrantes e as condições atuais de trabalho e escravidão no Brasil. Olha o tamanho do trabalho que vocês tinham, olha quanto assunto que nós poderíamos debater e no primeiro momento ali vocês, desculpa o termo, vomitaram 20 minutos de leitura de slide para mim. Compreenderam? que eu espero, porque essa é uma classe muito talentosa. Todos os professores elogiam vocês, a escola gosta muito dessa turma e quando chega um trabalho desse, João, vocês vão fazer leitura de slide para mim? A gente sabe que a gente pode esperar mais dessa turma. Combinado? Próximo trabalho vai ser diferente, não vai, sétimo ano? Próximo trabalho não pode ser em turma. Pode ser, pode ser, pode ser, mas, mas, peraí, mas olha a liberdade, eu não impus para vocês. Quem escolheu fazer em turma? Eu não compactuo com essa decisão, foi uma decisão estúpida. Você poderia, não, você poderia falar assim, eu faço sozinho. Mas eu ia sair sozinho e ia ficar meio que tipo, não, se você não quer participar do grupo, faz sozinho, mas se você, ninguém foi e falou assim, Lucas é obrigado a fazer com a sala, não. Não? Não, não. Eu ia ser o único babaca. O Jair falou que não ia querer fazer, mas depois ele viu o tema e decidiu fazer com a gente. Beleza? Pode ser. Então, eu dou a liberdade desde o ano passado de vocês escolherem o tema, o grupo e como vai apresentar. Vocês poderiam ter feito uma dança, uma maquete, um vídeo, uma arte em desenho, como fizeram em slide, apresentação. A liberdade está dada. Só que vocês dessa vez abusaram aí, né? Brincaram de fazer trabalho de Fundamental 1. Fazer tipo, Dia das Mães. Será que você faz o Dia das Mães de Fundamental 1? que a criança vai com um textinho num papel assim e vai lendo Mamãe, te amo. Fizeram isso hoje comigo, né? Mas, vamos falar ainda sobre esse trabalho futuramente. Hoje, nós vamos encerrando aqui nossa aula. Ficou alguma dúvida sobre o tema que foi debatido aqui com as minhas explicações? Tranquilo? Saibam que esse assunto de escravidão o trabalho da parte do Reinaldo, da Gabriela, do Matheus, do Pedro, do Thierry, de João. Eu vou tirar duas questões desse assunto para a prova, tá? Duas questões. É o nosso combinado. Do assunto para a prova. Tudo bem, Manoel? Pedrão, tranquilo? Então, até sexta-feira, meus amigos.